Aquele caso daqueles vídeos que a gente mostrou aqui no início do Cidade Alerta. Coloca de novo, Dudu. Olha a situação. E olha só. Continua, continua com os vídeos, hein? Porque eles atiraram em pessoas no meio da rua. Depois teve confronto lá na BR-153 e um homem com passagens pela polícia morreu. Fred Silveira agora trazendo todas as atualizações desse caso. Explica pra gente, Fred. O que é isso? Primeiro aquilo ali, pagando do malucão ali com aquele tanto de arma. Depois tiros contra pessoas nas ruas e por fim um confronto hoje, agora há pouco. É isso mesmo? Exatamente, Branquinho. Esses casos que nós inclusive já mostramos aqui no Cidade Alerta eram casos ordenados por esse criminoso que hoje em confronto morreu. Esse criminoso que na época desses vídeos aí, ele estava preso, mas ordenava os crimes aqui do lado de fora. E esses vídeos eram feitos como uma espécie de recibo, justamente pra mostrar pro patrão que o serviço havia sido feito. Só que esse criminoso, faccionado, perigoso, ele era um líder, um cabeça de uma facção criminosa. Ele então escolheu hoje à tarde atirar contra equipes de Rotam e naturalmente levou a pior. Capitão Vorix comigo aqui pra trazer informação criminosa, inclusive, que era apontado como responsável de trazer a droga de Anápolis aqui pra Goiânia, pra distribuição. Capitão, boa noite. 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 fechado, lá em Anápolis andava de carro de luxo também, mas não tinha um trabalho honesto trabalhava aí com esse tráfico de drogas do lado de fora, inclusive com ele a polícia encontrou, além da arma que ele atirou, tentou contra a vida dos policiais uma quantidade expressiva de uma droga de um valor muito alto a droga que ele estava vindo de Anápolis para entregar é a Skank, que é uma droga muito cara e além da droga, o armamento e conforme você falou Fred um indivíduo de alta periculosidade de dentro da cadeia ele mandava matar, inclusive ele cobrava os vídeos como esses aí que foi mostrado aí na matéria ele mandava o pessoal matar, o pessoal matava e ele pedia o que eles chamam na gíria deles, um salve aí ele mandava os bandidos fazer um salve para o Hilux que era o apelido dele e outros líderes de facção que junto com ele domina a área de Aparecida de Goiânia no tráfico de drogas um cara que vivia num condomínio de luxo num carro de luxo e nunca trabalhou na vida é... tudo leva a crer que a vida dele sempre seria essa aí do tráfico de drogas mas hoje confrontou com a Rotam confrontou, capitão parabéns ao senhor a toda a equipe e sempre a favor da sociedade fazendo um trabalho realmente para poder colocar esses criminosos nos seus lugares era para ser preso mas escolheu então atirar contra as equipes parabéns, obrigado por participar conosco aqui no Cidade Alerta Branquinho, aquela velha história o criminoso quando ele é abordado ele tem a opção de se entregar e pagar por sua pena ou então ele escolhe o que esse criminoso escolheu que é atirar contra a equipe de Rotam sempre muito bem preparadas e aí acaba levando aquela máxima de que aqui em Goiás bandido não consegue se criar Branquinho? não consegue Fred agradeço ao capitão Vorigues e também ao pessoal da Rotam